Fala aí galera, galera, outro vídeo mais aqui do canal e o tema do vídeo hoje galera vai ser Quando você não aceita a realidade nos Estados Unidos, se vai ser o tema do vídeo hoje galera Galera, hoje o tema do vídeo vai ser aquelas pessoas que não querem ver a realidade nos Estados Unidos Eu, as pessoas sempre me chamaram de puxa saco dos Estados Unidos, porque eu sempre mostrei coisas boas pra vocês Mas às vezes a gente tem que falar a verdade também, sabe? E nesse momento estamos passando por uma crise, sabe? O preço de tudo subiu, tudo A gasolina, antes de fevereiro desse ano, valia 2 dólares e 30 Agora, quanto vale? 4 dólares e 70 Eu tava vendo uma reportagem que agora vai subir o preço do seguro dos carros Porque tudo ficou mais caro, né? Quando você vai numa... quando você tá arrumando o seu carro, eles te dão um carro alugado Quando você... quando você... quando eles estão arrumando o seu carro, as peças subiram O transporte das peças subiu, o preço da pintura subiu Tudo ficou mais caro aqui nos Estados Unidos agora Então o que acontece? O preço do seguro dos carros vai subir agora Ainda não... o otimista vai falar assim Não! O meu não subiu! Malandro! É só esperar essa bola de neve chegar em você Não tem jeito! Já tá aí já! Sabe? É mesmo você querer falar da gasolina Sabe? Tá o dobro, tá o dobro! 100% de aumento! Sabe? É uma realidade! Subiu a gasolina, vai subir tudo agora! Sabe? Mas o otimista, não! Nada mudou! Tá ligado? Tudo tá igual! Sabe? Tá bom! A Flórida tá passando por uma crise no seguro das propriedades O seguro do carro é obrigatório aqui, né? Não tem como você escapar E o seguro de casas é obrigatório também Então, aqui teve muita fraude com as empresas de seguros e advogados na Flórida Nos últimos quatro anos Fez muitas empresas de seguro ir à quebra Muitas saíram do estado da Flórida E o resultado de tudo isso foi Agora, todas as companhias subiram o seguro O que as pessoas pagam por ano, né? Em 50% a 100% Então, se você pagava 3 mil de seguro na propriedade Você agora vai pagar 6% Sabe? Subiu, dobrou 100% E se foi 50% Sorria! Sabe? Você tá bem! Então, vem um otimista todo alegre E aí, Gigi! E aí, Miami Paraíso! Sabe? Aí você conta essa história Aí ele fala pra mim assim Ah, não! Ah, não! Isso pra mim Pra mim não mudou nada Eu não tenho casa Eu não tenho propriedade Eu não tenho Eu não pago seguro Eu alugo Por isso eu prefiro alugar Sabe? Eu não tenho essa preocupação Aí você não Aí, né? Saindo dele um pouco, né? Você fala assim Cara, será que você precisa raciocinar muito Pra entender Que se acima de você existe um proprietário, né? Desse apartamento, dessa casa, desse condomínio O que seja E vai subir pra todo mundo Tu tá entendendo? E se vai subir pra todo mundo O que vai acontecer Vai subir pra Quem vai pagar o pato de tudo isso A pessoa que aluga E tu imagina Se aqui em Miami O preço do aluguel em um ano Subiu 35% Agora E 35% em um ano 65% em dois anos O preço do aluguel em Miami Então tu imagina agora Vai subir o seguro da propriedade Malandro Vamos colocar aí 100% Em dois anos Subiu o aluguel em Miami Sabe? As pessoas estão A realidade hoje é Se você alugou faz um ano 35% Você tá pagando mais caro hoje Se você faz dois anos que alugou Você tá pagando 65% O que eu vejo lá na frente É que quando você olhar Três anos pra trás Você tá pagando o dobro E olha que o aluguel Tá caríssimo, cara As pessoas não tão podendo alugar mais Aí vem aquele cara Todo otimista Isso não é problema, Gil Gil Miami Paraíso Isso não é problema pra mim Sabe? Só Toda coisa ruim Tem um lado positivo Né? Eu alugava um quarto Agora o que eu vou fazer? Vou dividir um quarto com um amigo Sabe? O cara alugava um quarto Por dois mil Né? Vamos colocar Então o que ele vai fazer agora? Vai dividir o quarto com um amigo E se as coisas continuam assim Depois vai ter que dividir a cama Tá ligado? Porque do jeito que tá aí nas coisas Tá ligado? É só você não querer enxergar As coisas tão feias nesse momento E não é só nos Estados Unidos É no mundo inteiro Mas eu tô falando daqui Sabe? Imagina O aluguel 65% em dois anos Falando de Miami Eu sei que em outros lugares é um pouco menos Mas em todo lugar subiu Então vamos falar Miami 65% mais caro Aluguel Preço da gasolina 100% mais caro Subiu gasolina Sobe tudo Né? Preço das propriedades Também subiu Subiu muito Né? Quem quer comprar Quem quer sair do aluguel Tudo tá mais caro É... Preço Seguro de carro Preço Seguro de propriedade Preço Tem... Eu posso fazer uma lista aqui Tem coisas que eu nem lembro agora Mas Quando você fala dos salários, cara O salário não acompanhou tudo isso, cara Quem tá ganhando 100% mais? Quem tá ganhando o dobro do salário que ganhava antes? Quem tá nisso, cara? Então o governo agora nesse momento O que ele tá fazendo é o seguinte Ele subiu a taxa de juros Ok? Fazendo com que Fique mais difícil Tirando o poder de compra das pessoas Fazendo mais difícil as pessoas poderem comprar Financiar coisas Não... Não só casa Se você comprar uma casa Você vai pagar mais caro de juros Se você comprar um carro Vai pagar mais caro de juros Se você gastar cartão de crédito Vai pagar mais caro de juros Os juros Em janeiro Na compra de uma casa Você podia comprar uma casa Com 2.5% Financiado uma casa Durante 30 anos, né? Quanto tá agora? Seis e pouco Subiu três vezes mais E tu imagina que o preço de casas É caro Então quem compra uma casa Hoje por o mesmo valor Por o mesmo valor Vai... Vamos dizer uma pessoa Comprou em janeiro uma casa Aí você comprou hoje A mesma casa Você pode estar pagando 700 dólares a mais 800 dólares a mais De diferença Da pessoa que comprou A mesma casa Alguns meses atrás, cara Tu imagina Como ficou mais caro tudo A ideia do governo É o seguinte, né? Porque não é só casas É financiamento de tudo Carro, qualquer coisa que você financiar Eles querem tirar o poder De compra das pessoas, né? Dificultando a compra Das pessoas O que vai acontecer Vai ficar mais difícil As pessoas comprarem carro Comprarem casa E as pessoas O que as pessoas vão fazer Você vai começar a ver As lojas de carro Por exemplo, você vai numa loja de carro hoje Devido a tudo isso que aconteceu Juros baixos e tudo E também Como teve a época da pandemia Que as pessoas não trabalharam Então Existia falta de peças Falta de material O mesmo acontece nas casas Então o que aconteceu Existia uma búsqueda grande Para comprar Porque juros eram baixos Agora subindo As pessoas não vão comprar Então o que aconteceu Você começa a ver agora Quando você olha o preço das casas Ainda está alto Mas você começa a ver Que as pessoas estão colocando Casas para vender E não estão vendendo Não estão aparecendo Compradores agora Os carros vão Eu me imagino Que vai acontecer a mesma coisa Você está chegando Uma revendedora Você chega lá Hoje não tem carro Para comprar Só compra carro Hoje quem precisa Porque ninguém vai gastar Tanto dinheiro Em Em financiamento O cara só compra carro Hoje na última hora Porque ele realmente precisa Porque ele realmente precisa Então o que acontece Com essa subida De juros Possa ser Que tudo se congele Sabe O preço das casas O preço dos carros Vai parar de subir Vai parar aquela loucura De todo mundo Querer comprar e gastar O poder de compra Das pessoas Vai diminuir Mas tudo isso também Pode trazer um lado negativo Pode trazer muito Desemprego também Sabe Parar a economia Muita gente Imagina o cara Que vende carro As pessoas que vende casa As pessoas que A única coisa que eu Que eu não vejo baixar É preço de aluguel Nos meus 22 anos Nos Estados Unidos Eu nunca vi Preço de aluguel baixar Preço de aluguel só sobe E mais agora Preço da Do seguro Das propriedades subindo Cara Tu sabe Então eu vejo É A ideia do governo Talvez seja boa Ou não Não sei É Tem que esperar Para ver o resultado Dessa bola de neve Vamos ver o que vai acontecer As pessoas não vão Comprar casa Vai sobrar mais Talvez Começa a aparecer A oportunidade De comprar mais Sabe O preço diminuiu Um pouco As pessoas começam A ter a oportunidade De comprar casas Comprar carro De novo Tu sabe Mas vamos ver O que vai acontecer Mas a ideia Do vídeo É o seguinte Entendam Que estamos passando Por uma crise Nesse momento Não é o momento De gastar Não é o momento De comprar É o momento De juntar dinheiro A crise A crise é mundial Estamos falando De Estados Unidos Da Flórida Mas Começam a ver Começam a enxergar A realidade Porque senão Vocês vão sofrer Muito mais Do que vocês pensam Valeu galera Espero que tenham gostado Todos os vídeos Não se inscrever No canal Deixar o joinha Em vocês Até o próximo vídeo Galera Um abraço E tchau 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 Tchau